Nesse último bloco do nosso Sim Notícias, eu converso com Luiz Rigoni, que é o presidente da Câmara Setorial Moveleira e também empresário aqui da nossa região, para falar sobre um assunto importante, uma discussão, uma palestra que nós vamos ter nesta terça-feira aqui em Linhares, com um engenheiro com bastante conhecimento na área, para falar sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Luiz, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Luiz, um momento de discutir um tema importante, inclusive sobre a NR12, que é essa nova regulamentação com relação à segurança no trabalho da indústria moveleira. Perfeito. A NR12 foi criada com o intuito de proteger o cidadão, evitar acidente no manuseio constante dos equipamentos, das máquinas industriais. Só que nós, quando foi criada essas normas, acho que não se atentaram que existiam serrarias comuns, marcenarias comuns, às vezes a pessoa montou lá na roça mesmo, sem muita conhecimento de tecnologia, uma coisa muito arcaica e realmente provocava muitos acidentes e essas máquinas têm, se não tiver uma proteção adequada, e realmente ela pode induzir você a um acidente. Mas só que o setor vem nos últimos 30, 40 anos modernizando muito, hoje nós temos máquinas muito modernas, você usa ela através de computador, é automática, é digital, é eletrônica, então não tem que estar fazendo uma parnafenália de cerca em volta dela para poder proteger, para evitar um acidente. E a lei foi feita pensando só naquele lado difícil e ruim. Então teve máquinas que ficou assim, impossível de você manuseá-la, de você até de ligar, até de você trabalhar. Tamanho... Então nós através da Associação Brasileira do Fabricante de Imóveis, que é a Bimóvel, que agora é vice-presidente, ainda sou membro, nós buscamos junto com o governo federal um atenuar, tentar separar uma coisa da outra e fazer normas que realmente marcam que pode oferecer algum risco, que tenha essa proteção, mas não todas, tem aquelas que não precisam. E depois de uma discussão de quase dois anos, nós contratamos um engenheiro lá de Santa Catarina, especializado nessa área, e ele foi defender junto ao governo federal, foi defendendo, ponderando, e agora nós fizemos uma... surgiu uma nova portaria agora, no mês de julho, flexibilizando um monte de coisa, não é eliminando, mas tirando algumas coisas... Estando aliviada, né? Estava em exagero, realmente. Então é preciso que o setor tenha conhecimento disso, né? Se a gente fica assim, a merced, não vou fazer nada e como está impossível fazer. Agora, se está numa situação que você pode executar o serviço, vamos todo mundo procurar adequar para poder evitarmos acidentes... Atender as normas, né? E atender as normas para também ser ficar legal perante as leis. E amanhã esse engenheiro vem fazer uma palestra no nosso Indimol para as indústrias locais e outras indústrias também, que se acharem que no setor dela também tem esse problema de cuidados, que o Ministério está procurando proteger mais, quiser ir lá também ouvir o engenheiro falar, é bem-vindo, nós estamos de braços abertos para receber. Pois é, gente, as inscrições podem ser feitas através do telefone, eu vou passar aqui 3373-8294, 3373-8294. Você é empresário, né? Industrial, que queira participar, é só fazer a inscrição. O palestrante é o Michael Kreisig, né? Lá de Santa Catarina, que vem com todo o seu conhecimento, trazendo essa atualização, né, Luiz? Especialista nessa área e está realmente apto a passar as informações necessárias para o setor. Agora, a norma, quando ela foi lançada, quando ela entrou em vigor, ela trouxe assim um... Apertou mesmo para o industrial, né? Lá no sul, que é onde o Ministério atuou primeiro, teve indústrias que foram fechadas praticamente. Exatamente. Setores inteiros parados, não tinha como trabalhar, porque realmente muito custo, muito grande e uns verdadeiros trombolhos para você colocar em volta de equipamento. Inviabilizou mesmo. Inviabilizou mesmo, mas agora flexibilizou bastante, nós vamos todos tentar o mais depressa possível estar atendendo essas normas aí. Olha, e você industrial, você do ramo moveleiro ou de outras indústrias, né, que queiram saber as atualizações da NR12 nessa norma de segurança de trabalho, é só dar uma passada no Sindmol, no auditório, amanhã, né, vai ser na parte da manhã, né, Luiz, essa palestra? Essa palestra é hoje, amanhã, às 19 horas. Nessa terça-feira, então, às 19 horas. Terça-feira, às 19 horas, é só entrar em contato pelo telefone 3373-8294 e fazer a sua inscrição, né, só para ter uma ideia da quantidade de pessoas e todo mundo é bem-vindo. Uma palestra gratuita. Agora, Luiz, a gente não tem ouvido falar nos tempos modernos, até por conta também da tecnologia, a gente sabe que a indústria se modernizou muito, os acidentes hoje têm sido cada vez menores, né, nas indústrias moveleiras. É, graças a Deus são muito poucos, mas isso acontece, sempre aquela, uma distração, distrair um pouquinho pode acontecer o acidente. É, um descuido, né? Até você em casa, se você bobear, você corta o dedo com a faca, você trabalha para vir em pia, né? Verdade. Então, você tem que estar sempre com muita atenção. E nós não ignoramos isso, nós concordamos, nós temos que fazer o máximo de proteção, porque ninguém quer ver acidente, porque um acidente hoje, ele passa você a ter um índice maior de contribuição para o INSS, encarece muito para a empresa. Traz um prejuízo grande, né? Com certeza, ninguém quer acidente, todo mundo quer o melhor colaborador, inclusive, para o seu cuidado físico, né? Então, esse objetivo é esse, tentar melhorar cada vez mais. É, o problema é quando fazem as regras, às vezes fazem de maneira linear, sem analisar as particularidades. Pega um exemplo que não era a maioria, foi casos únicos, foi aquele que teve, foi aquele que representou muito naquele momento. Pega o extremo, né? Pega o extremo, mas tudo bem, acho que agora nós vamos caminhar melhor. É, o Brasil tem essas coisas, lançam a lei e aí vai ter que ir fazendo os remendos ali para poder encaixar, né? Não é nem tão errado, porque alguma coisa tem que ser feita. É, exatamente. Só não pode ser com muita rigidez, porque você não sufoca. De repente, uma empresa pode até acabar por causa disso. Bacana. Gente, então é nessa terça-feira, 19 horas, a palestra com o engenheiro mecânico Michael Kreisig, engenheiro mecânico formado pela Universidade Católica de Santa Catarina, trazendo todas as informações sobre a NR12. Quem empresário sabe do que eu estou falando, né? Segurança do trabalho em máquinas. É o setor moveleiro promovendo essa palestra, mas empresários de outras regiões também podem participar. O Luiz está me lembrando aqui um outro evento que vai acontecer na quarta-feira, né? Logo depois dessa palestra, na quarta-feira, a revista Moble, às 9 horas da manhã, na quarta-feira, dia 25, convidando os empresários da região a participarem desse encontro, né? Discutindo as tendências, perspectivas e soluções do mercado de móveis. É aberto ao público, 9 da manhã, quarta-feira, no auditório do Sindmol. Luiz, e você acaba de chegar de um importante congresso do setor lá no sul do país. Foi agora, recente, né? Foi no início de setembro. Eu sempre participo desse congresso, às vezes em Curitiba, às vezes em Araponga, às vezes em Bento Gonçalves. Para estar atualizando, trazendo informação para o nosso setor também. Eu faço muito isso. O presidente da Câmara moveleiro tem que estar passando informação também para os parceiros daqui. E o que você sentiu no congresso desse ano? O pessoal com um pouco mais de ânimo com relação à retomada da economia, os negócios, enfim. É, acho que de maneira geral é percebido que de abril para cá parou de piorar. E alguma expectativa de melhora está próxima a acontecer. Então nós estamos todos nós aí apostando que realmente agora a gente vai ter... Não vai piorar mais. E qualquer coisinha que melhora quando não piora, você já tem ano em poder buscar mais coisas e fazer mais coisas. Em termos de política, a gente vê até uma certa boa vontade do governo em resolver alguns entraves. Mas a coisa parece que é difícil. É muito devagar, né? Você cria uma burocracia, uma dificuldade, depois você contornar e fazer uma nova lei para poder fazer dar certo. Realmente é muito complicado. Desmanchar uma casa é muito fácil, refazer é muito difícil. Exatamente. Tem que ter muita garra, muita competência, muita vontade, recursos. Tudo isso é difícil no momento de crise. Então, devagar, acho que nós vamos construir de novo algo melhor para esse país nosso. É, na última semana eu conversei com um palestrante que esteve aqui em Linhares, Jamil Albuquerque, um grande conhecedor, palestrante, né? Veio aqui e ele dizia que muito em breve o Brasil deve dobrar o PIB, né? Em pelo menos 15 anos a expectativa de que o Brasil dobre o PIB. Obviamente que a gente ainda precisa passar esse marasma aí para começar a economia. Tem muita coisa para ser feita para dobrar o PIB. Mas qualquer coisa que voltar a crescer já é um ânimo, já é positivo, né? Nós estamos hoje com uma defasagem de envolvimento de faturamento e produção, se você comparar com 5 anos atrás, e 30% a menos ainda hoje. É muita coisa, né? É muita coisa, é muito desemprego que aconteceu que não precisava, né? Mas vamos agora tornar, reconstruir de maneira mais sólida, se Deus quiser, e sem muito ao E, para poder realmente ter uma sequência. Com muito pé no chão, né, Luiz? É preciso, né? Muito pé no chão. Eu agradeço aqui ao presidente da Câmara Setorial Moveleira, empresário Luiz Rigoni, atualizando a gente sobre o que está acontecendo no mercado, né? Sobre a indústria moveleira e convidando os empresários para a palestra. Então, nesta terça-feira, 19 horas, no auditório do Sindmol, sobre segurança, né? Sobre a norma NR12, com o palestrante Michael Kreisic. E na quarta-feira, o encontro, né? Sobre uma discussão, não é? Sobre o mercado, sobre as novas tendências do setor moveleiro. Nove horas da manhã, também no auditório do Sindmol. Obrigado, Luiz, pela presença. Às horas de sempre, Cláudio. Tá, jóia. A você que nos acompanha nas redes sociais, também obrigado pela sua companhia. É facebook.com.br, Rede Sim Linhares. O nosso WhatsApp aparece aí, 996224547. No YouTube, você revê essa entrevista, vídeos e as nossas reportagens. O telefone da redação, 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local. Transcrição e Legendas Pedro Negri.